Olá fazendeiros e fazendeiras, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Thaís. Olá bachelores e bachareletes, aqui quem fala é Felipe. E hoje vamos tratar de um assunto muito polêmico e que causa intriga em cientistas e fazendeiros do mundo todo. E que se trata do grazing, ou pastar dos seus bichinhos. Vale a pena ou não vale? Vamos descobrir? Opa, e conceitualmente, o que é esse pastar? Olha gente, como o nome já diz, é basicamente você colocar os animais pra fora Com a promessa de que eles melhorem o humor e sejam alimentados pela grama. Mas isso funciona? Eu acho que quem já jogou já percebeu que isso é um pouco intrigante, meio mal esclarecido pelo próprio jogo. Porque muitas vezes você coloca pra fora e nada acontece, nem o humor, nem a comida sobe. E é justamente isso que a gente veio mostrar na prática pra vocês, como funciona de verdade e se vale a pena ou não. Fê, qual é o primeiro problema de você botar, não é problema, mas tipo uma ressalva? Então, é que na maioria das fazendas, onde os seus bichinhos pastam, é exatamente em cima da sua hortinha. Tipo, muitas vezes você acaba fazendo carinho no seu bichinho ao invés de colher ou pegar a sua plantinha. É, e pessoalmente eu acho que essa questão de você ter que ficar empurrando os bichos, às vezes atrapalha. E fora que ainda tem o problema dos splinters, né? O irrigador, que ele tinha que ter uma confirmação pra retirar. Então você às vezes vai tirar a fruta, né? O que você plantou e aí tira o splinter e aí tem um animal lá no meio, você faz carinho e no final você não colhe, perde muito tempo à toa, né? Exatamente. Bom, tem gente que escolhe também, né, não botar o gado pra pastar, né, com tanta frequência. Ou mesmo não coloca, eu pessoalmente nem coloco pra pastar lá fora porque eu não vejo tantos benefícios. E tem o terceiro tipo de pessoa que dá a comida diretamente na boca do bicho. É, nós vamos falar sobre isso também, né? Olha, gente, vamos botar aí um vídeo como funciona ele pastando lá de fora. Uma das opções é o gado comer da grama que você planta, sabe? Da semente grass seed. Que quando cresce o seu gado pode simplesmente ir lá comer, que nem tá mostrando no vídeo. Mas tem que demorar mais ou menos uma hora. Uma hora, uma hora e meia, depende da vontade deles, né? É, e tem um detalhe, cada grama que cresce só é pra um animal. Então você às vezes coloca pra dentro e vê que alguns animais não comem por causa disso. Ou então simplesmente que eles não estavam perto da grama e isso também afeta. Exatamente. E assim, como que nós podemos colocar somente oito animais por vez e se você não tiver oito gramas crescidas, eles não vão comer? É, outra opção é a grama do cenário que também funciona como se fosse a grama. E o lado bom é que é de graça, né? Tá em todo mundo essa grama. Essa grama é aquela grama que parece que é suja, porque você sempre encontra elas nas fazendas que você vai e tá, entre aspas, abandonada. É, e você consegue inclusive tirar apertando o ar, né? Com a mãozinha, levantando. Mas não vem nada na sua mão. É, mas aí não aparece nada. Mas os seus animais comem essa grama do cenário e essa grama do cenário volta entre dois a três dias. Se você não plantar nada e não fizer nada no lugar. Local. É, então, exatamente. Se for uma grama que tá lá no meio da sua plantação e mexer lá, ela vai acabar não crescendo. Mas tem a opção de, por exemplo, você pegar a sua casinha e ficar se mudando, né? Pra onde tem a grama crescida. É uma opção. Pra onde tem a sua mão. É pra lá que eu vou. É, então. Mas eu não acho isso muito prático. Apesar da gente ter essa possibilidade de ficar mudando a fazenda de lugar. Mas é, eu acho que eu não acho prático por preguiça. Talvez. É, gente. É, Fê, fala aí um pouquinho das comidas. Então. Ah, quando você começa o jogo, você ganha do dock o moinho que te permite fazer o animal feed level 1. Que consiste em você transformar uma grama em 10 animal feeds. Então, só pela matemática básica, já não vale a pena botar pra pastar mesmo. No caso, se você tiver com a grama plantada. É, porque uma grama do grass seed, né? Gera 10 animal feed nível 1. Então, é mais fácil você colher e transformar lá no moinho em 10. Aí você vai poder animar 10 animais do que um só. Então, já a questão do humor, você conseguiria só colocando ele pra fora, sem precisar comer. Mas também compensa mais você fazer as outras rações especiais. Que também ajuda mais, né? Do que... Que usam foodercorn e soybean, não é? É, exatamente. Vamos deixar aí aonde você consegue foodercorn. Que, inclusive, você pode vender 30 e vai habilitar lá no General Store de Pastilha. O único que não dá pra fazer isso é com a grama, né? Porque você só pode encontrar sementes catando elas. Mas é muito fácil. Você consegue até 6 sementes todo dia. E um slot, né? Um ponto de semente é perto do TP de Callison. Lá daquela galinha, sabe? Então, se você já terminou a história e já tem o teleporte já habilitado. É só você ir todo dia ali no TP de Callison. Pega as 3 gramas. E já tem 3 garantidas. O resto fica lá em Lab Cushion. Não fica tão perto do TP. Mas também não é impossível de ir porque acaba você pegando um pouco de wheat. E outras coisas bem interessantes também. E por fim, a gente tem a soybean. Ela só se encontra em Lab Cushion. Em 2 pontos. Aliás, 4 pontos, desculpe. E ela, depois que é vendida em 30, você consegue comprá-la no NPC. É, exatamente. Assim como as outras. Então, fazer a comida, mesmo as mais caras, ainda vale mais a pena do que botar pra pastar. E não é difícil, tá? Então, é isso. O que vocês acham? Vale ou não vale a pena botar pra pastar? Deixa aí nos comentários. Então, gente... Curtiu? Tchau. Tchau. Tchau.